O ranco da F800 te estiga Se você subir na garupa, nóis estica Os pano é de qualidade, vem da gringa Quer informação da minha pessoa, a rede social explica Pra chegar na onde eu tô, eu já passei na lama Usei calcado, emocionado, hoje vejo minha fama Resultado do meu suor, só triplicamos a grana Pra ter uma vida melhor e um exemplo pra muitas crianças E eu passei acelerando e ela me viu, piscio Fingi que nem vi e ela sorriu Lembro das antigas de quando eu era moleque Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece Mas o que grita mais alto é o ranco da GS De foguete na norte, de foguete na leste Dando fuga dos coisão, sem placa e sem cap De foguete na sul, tô de foguete na oeste Tô dando fuga dos coisão, sem placa e sem cap Tô dando fuga dos coisão, sem placa e sem cap Então vai segurando hein O ranco da F800 te instiga Se você subir na garupa, nós estica E os pano é de qualidade, vem da gringa Que é informação da minha pessoa, a rede social te explica Pra chegar na onde eu tô, eu já passei na lama Usei calcado, emocionado, querendo minha fama Resultado do meu suor, só triplicando a grana Pra ter uma vida melhor, exemplo pra muitas crianças E eu passei acelerando, ela me viu, piscio Fingi que nem vi e ela sorriu, se abriu Lembro das antigas de quando eu era moleque Quem bate esquece, quem apanha não se esquece Mas o que grita mais alto é o ranco da GS De foguete na norte, de foguete na leste Tô dando fuga dos coisão, sem placa e sem cap De foguete na sul, tô de foguete na oeste Nós tá sempre no pião, sem placa e sem cap De foguete na norte, de foguete na leste Tô dando fuga dos coisão, sem placa e sem cap De foguete na sul, tô de foguete na oeste Nós tá sempre no pião, sem placa e sem cap De foguete na norte, de foguete na leste Tô dando fuga dos coisão, sem placa e sem cap De foguete na sul, tô de foguete na oeste DJ Gilpitz, Bruninho da Praia